Eu acho que o momento mais difícil para mim em si foi logo nas três primeiras semanas da pandemia, assim, que deu lockdown, onde a faculdade fechou, e a gente teve que acompanhar as aulas online pelo aplicativo. A pandemia, ela nos parou de muitas formas, ela impediu que a gente progredisse em vários aspectos, porém, graças a essa estrutura, eu acredito que a Unicarioca permitiu que nós pudéssemos continuar a almejar essa formatura, esse sonho que eu acredito que pro aluno universitário é muito importante. Os professores sempre muito próximos de seus alunos, mesmo com o ensino remoto, fazendo-se presente a cada dia, em cada aula, em cada obstáculo, nos ajudando sempre a seguir em frente.